e salve salve galera como é que vocês estão bem-vindos a mais um vídeo de Slime Ranger galera sim Slime Ranger foi atualizado teve uma atualização junto com a atualização teve uma DLC mano a atualização é grátis tá adiciono algumas missões novas e a DLC é pago a DLC é pago e eu não sei se vale a pena pagar mas enfim os caras me deram o jogo então vamos jogar e não vamos reclamar certa ai que delícia de volta aqui no nosso Rancho galera bora jogar bom galera estamos aqui então para ver essa DLC essa delícia tô vendo aqui nosso Rancho como é que tá como é que tá será que tá do jeito que a gente deixou mercado de plotes aí que legal mudaram legal 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 clubezinho opa encontro esse item para adicionar a sua Slime Pide a Slime Pad galera temos novidades tá eu não sei como que eu vou fazer para achar essas novidades porque eu não sei certo mas eu tava com muita saudade desses carinha eita como aí velho é os nossos Jedi galera eu vou brigar com vocês mano galera quem tá chegando agora e não sabe a gente tem eu não quero você não mano galinha ok nossa ela tá em português coisa linda acho que já sempre teve né eu que era burro que não jogava inglês que ficava jogando inglês galera quem é com vermelho quem quiser saber como é que a gente montou esse esse aqui tá ligado que a gente já montou e desmontou umas 30 vezes tá tem aí a playlist completa com tudo a gente pegou a fez até as conquistas nesse jogo tá fizemos tudo tem a playlist aí na no canal para vocês assistirem tá fizemos tudo eu tô meio bobado aqui porque eu tô meio perdido e faz muito tempo que eu não jogo velho mas a gente tem tudo aqui galera deixa eu dar uma coisa pra esses bichos aqui tá beleza vamos dar um rolê vamos ver o que a gente acha cara vai ser bem difícil eu vou procurar um guia né eu não vou ficar dando rolê à toa não mano eu vou procurar um guia certo só que como saiu hoje a DLC eu acho que dificilmente vai ter guia com certeza a gente vai achar um fácil tá ligado tem que procurar galera fica aquilo ali ó lá ó lá já achei já achei ó lá ó lá eita pega caraca o bicho de pedra velho já achei um galera já achei um já achei um mano Ai 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 ali tá ali ó vamos lá deixa encher aqui que a gente vai correr pra lá e olha aí ai 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 olha aqui olha aqui os slime bimba Bimba Uh, estilo tigre Nossa, visite a casa do rancho Para agenciar os estilos A casa do rancho Caraca, que da hora Será que agora a gente vai ter que Habilitar ele E aí, gordão Para, deixa os bichinhos em paz Já achamos um, hein, galera Do tigre, velho Nossa, vamos continuar dando rolê Vai que a gente acha mais um, alguns fáceis Eles não podem ser difíceis Tem um estilo para cada slime, galera Olha aí Olha que coisa linda Olha que coisa linda do caramba Que lindo É um slimezinho de Ah, meu Deus do céu Olha o tigrinho Meu Deus Que coisa mais linda Slime tigrado Caramba Agora a gente tem, opa Meu Deus Cadê, 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 cadê Aí Matei Ó, ó, ó Eles equilibrando, brincando Ah, mas que coisa mais linda Aqui tem quatro slime Por isso que tá aparecendo esses bichos pretos o tempo todo Olha outra ali, galera Olha outra ali, galera Achei outra Nossa E tem outra ali atrás Olha lá, olha lá Eles não tão difíceis não de achar, cara Tão bem facinho de achar Nossa Deixa eu pegar esses dois aqui, cara Deixa eu ver quais são esses daqui Nossa, dá pra ver de longe, cara Vamos ver isso aqui Vamos ver isso aqui O que é isso? Heavy Metal Aê, mano É de pedra, velho É de pedra Caraca, que da hora, cara Que irado, galera Ué, já era pra vencer os Heavy Metal Aqui, 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 aqui Que da hora Que da hora, cara Olha isso, mano Olha isso aqui, eu não quero não Pera aí Olha que da hora, velho Que chá, cara Que demais, galera Vamos lá Vamos ali pegar aquele ali Fica de olho Fica de olho, galera Fica de olho ele também Se eu passar por algum E não ver Vocês me avisam Qual que é esse aqui será, hein, galera Qual que é esse aqui, mano? Cadê, cadê, cadê? Cintilante Ai, é o rosinha, velho Aqui são os estilos Aqui são outras coisas Não é estilo aqui, não É só tipo disfarce, tá ligado? Olha Eles ficaram tudo de gatinho Que legal Eu nem precisava pegar Ficaram tudo de gatinho Eita, pega Pra cá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Olha lá o que eu falei Olha o que eu falei Não enche, cara Demora muito pra encher Tinha que ter um upgrade Pra encher mais rápido Isso aí Vamos ver de quem que é esse cara Ah, o Angelical Vai mudar esses daqui mesmo Que acabou de nascer Que bonito, velho Aê, galera Achei outro Olha, galera Onde que eu tô No vale Dos bichos De radiação O que é que Que isso aqui Caraca, velho Eles colocaram mais estilos Esses prêmios aqui Eu tinha pegado quase todos, cara Tá aparecendo mais Caramba Que legal, velho Ó, achei outro De quem que será esse Nossa Vitória Olha que lindo Ai, caramba Que da hora, velho É o de água, cara Ele ficou com uma frontinha Na cabeça Que da hora, velho Vamos lá Vamos continuar, galera Estamos descobrindo vários Os que faltar Eu vou pegar um guia E aí eu mostro No próximo vídeo, tá Eita Olha o que a gente achou aqui Na caixa Que da hora Que da hora, velho Procurando bem, galera Bem mesmo Deixa eu ver Aê, achei outro, galera Nossa Tá difícil demais De achar, galera Agora Deixa eu ver um negócio Ó Ali tá falando Dezesseis e vinte Vamos ver se isso aqui Vai contar De quem que será esse Xê 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 Que é Xê, xê, xê Dezessete de vinte Beleza Faltam três, então Normalmente Eu tô percebendo Um padrão Normalmente A gente tá achando As coisas Aonde Spawna O slime Hum Então Isso quer dizer Que aqui Talvez não vai ter mais Porque aqui O slime daqui É esse Esse ninja, né Que eu chamo de ninja Mas não é ninja Que é esse que tem a máscara Tá ligado Ele é o slime daqui Olha lá Falei O que que eu falei O que que eu falei Ha 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 Moleque O que que eu falei É o de mel Quer ver Olha pelas cores Você já vê Que é o de mel Ah não, não é Geleia real Qual que é Esse roxinho aí Eu não lembro Desse cara Olha aqui Não lembro dele não Qual que é Esse roxinho Geleia real Será que Será que tem estilos Pra eles misturados Também Voltei pro rancho Vamos nesse Nesse lugar aqui Lugar aqui É pra ter É pra ter um Também Lugar aqui É que tem aquele Slime amarelo Não, na verdade Aqui tem um Verdinho, né Que é outro lugar Ainda Tem um Verdinho E aquele outro lugar Ali que a gente pulou Tem um amarelo Só um rápido Olhado aqui Aqui é grande Pra caramba Nossa Vai ser difícil De achar Só falta dois Só E um Eu sei que é o Quântum Achei Moleque Aí Esse Tilhaço Nossa Que da hora A gente consegue Agora deixa eu ver Aqui Onde é que eu mexo Nessas coisas Estava falando Pra vir aqui Não entendi Direito Estilos secretos Estilos secretos Deu aos seus Slimes Um visual Renovado Ao descobrir Estilos Ali a gente Pegou quase todos Falta só Não, acho que Falta nenhum Estilos secretos Escondidos em cápsulas De tesouros especiais Por toda a borda Muito distante Uma vez desbloqueado É possível gerenciar Se quais Slimes Exibem seus Estilos secretos Os estilos secretos São puramente cosméticos E não mudam nada Saquei Saquei Ó A gente pode deixar Esse cintilante Pode deixar Esse rochoso O angelical E o tigre Vamos ver quantos Aqui tem mais Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nossa Nossa Tem muitos Tem muitos Não, vou querer deixar Todos eles Alterar o estilo Não, vou deixar todos eles Porque estilo novo Todos eles Pra que eu vou alterar Agora é estilo novo Galera Tem muitos ainda Galera Mas a gente achou Bastante A gente achou Quatro Cinco Seis Sete Oito Cara No olhômetro Achamos oito Os outros a gente vai achar Com o guia Tá galera Porque é muito difícil Conseguir sozinho E aí no próximo vídeo Eu pego o resto Tá E a gente fica Esperando aqui De vinte e vinte minutos De trinta e trinta minutos Muda aqui O cara Vamos ver se aparece O cientista A gatanhada Tudo com raiva Os gatos tigre Tudo com raiva Falta todos eles ainda Eu vou pegar no próximo vídeo Galera Deixa o seu gostei Galera Clica no like É muito importante Eu vou fazer o vídeo Mostrando como Pega todos os outros Esses daí Vocês já viram Mais ou menos E eu vou pegar Todos os outros Vou trazer pra cá E também vou fazer As missões secretas Do cientista Certo Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o gostei Clica no like Galera Se inscreve no canal Vejo vocês No próximo vídeo Um grande abraço Valeu galera Que bonitinho Que ficaram E aí Que bonitinho